Hello! Seja muito bem-vindo ao estúdio da SalaCast. Estamos com mais uma entrevista poderosa. E hoje a gente vai entrevistar ela que veio do Nordeste, está fazendo toda a diferença pela área de lá e agora também chegou aqui na SalaCast para transbordar, para compartilhar, para convidar você, você mulher, a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir com muito carinho. Você já sabe o que eu vou pedir. Curta, comente e se inscreva. E compartilhe, sabe com quem? Você também sabe quem eu vou pedir. Com seus inimigos. Compartilhe com seu inimigo. Porque todo mundo fala que eu sou do bem, que eu sou isso. Compartilhe com seu inimigo. Você sabia que toda gente feliz não perturba ninguém? Então, de repente, essa entrevista vai virar a chave dessa pessoa e vai parar de perturbar. Mas também compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seu parente. Pega o link. Joga no grupo da família. Mas não fale que eu falei isso. Senão vai dar ruim. E não deixe nenhuma piadinha, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. E agora, Marcela, muito obrigado. Prazer. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo com você, né? Pra gente ter essa troca ali, nessa conversa, né? E sair de Pernambuco pra me apresentar aqui pra você. Já é um grande sonho. Deus vai unindo, né? Os caminhos da gente. E eu estar aqui com você hoje é um grande presente. Eu já posso ter essa troca. As pessoas que estão assistindo também. Com certeza. Que ele possa conhecer um pouquinho também da minha história. E também do meu projeto. Eu vi ontem, como eu te falei, né? Eu tava falando com o seu maridão ali. Eu fiz o dever de casa. Dei uma olhada. Já comecei a seguir também. Compartilhei com algumas pessoas no teu Instagram. Eu achei incrível o teu projeto pra mulheres. E assim, eu ainda fiquei pensando assim. Falei, nossa. Eu pensei que ela já tava no 25º edição. Mas eu vi que tá bem no início ainda. Mas eu já tava com um posicionamento legal. Beleza. Que bom escutar esse vídeo. É sério. Eu vi, eu olhei direitinho. Aí eu falei assim. Nossa, que conteúdo rico. Ah, eu também quero um rádio urbana também. Que fez a fonte. Fez a fonte de ó. E nos proporcionou esse encontro, né? Pois é. Eu sou publicitária também, né? Então, essa parte de comunicação e posicionamento. Isso também eu acho que eu sou meio criteriosa. Ai, que bom. Então, o Mulheres Surpreendentes, ele veio realmente desse desejo de contribuir. Eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu fiquei me questionando muito. O que é que eu posso contribuir mais? O que é que eu posso contribuir mais? Porque eu sentia muito forte a questão de transformação. Transformar a vida das mulheres. De transformar a autoestima delas. Isso é uma coisa muito forte. Porque eu trabalho com moda também. Eu sou conhecida pela moda. Meu lifestyle também. Começou na moda. Comecei na moda. Na verdade, com minha mãe. E depois eu acabei sendo a sucessora. Eu e meus irmãos. E aí a loja tem o meu nome. Lá em Pernambuco a gente é bem conhecida. Linda, a loja. Pode falar o que eu fiz dentro de casa. E aí veio o online. A gente conseguiu expandir essa venda online. Veio a pandemia. Acabou ficando mais forte ainda. E acabou criando outro negócio. Então, as redes sociais acabam sendo uma ponte de conexão para outras pessoas. E aí o nosso produto começou a chegar mais. As pessoas acompanhando. Eu tenho que gerar mais conteúdo. O que é que eu posso fazer além disso? Então, fui mãe. E na maternidade eu comecei a descobrir outras coisas. Eu vou fazer uma pergunta. Eu já estou aqui doidinho para fazer a pergunta. Mas, continuou. Porque, assim, você está falando que é empresa física. A lógica é imensa. Que eu olhei lá e eu vi. Você falou de... Eu vi que você também é fitness. Você também treina. Treina no pessoal que eu vi. Mãe. Porque eu vou te falar. Só sendo mãe já daria um trabalhão. É, já era um trabalhão. E de todas as funções é a que eu mais amo. Graças a Deus. Vou te falar. É, realmente família é assim. Pode dizer. Eu falo para a minha esposa. Ela fala. Nossa, essas crianças dão trabalho, né? Aí eu falei assim. É mais algo que dá mais prazer. É mais prazer. É aquela coisa. Depois que a gente é mãe, que é pai, né? A gente tem o grande motivo na vida. Eu sempre digo uma coisa. Eu digo, meu Deus. Eu não era feliz antes dela. Agora sim eu vejo que a felicidade. Que é correr atrás por alguém. Da gente dar a vida por alguém. É mais ou menos isso. Eu chego me emocionando. Porque a maternidade é algo que... Eu sou pai de quatro. Não vou falar criança. Porque três já são adultos. Comecei cedo. Mas ser pai depois dos 40 mudou a minha vida. E eu entendo muito. Não tão bem. Porque coração de mãe é indiscutível. A gente não pode dar dimensão do que o amor de mãe. Vê, você só tá falando. Mas o coração também tá apertado porque tá longe. Mas só em falar já emociona. Mas fala pra mim um pouco mais dessa questão de ser mãe. Ser mãe e empreender. E ser mãe e ser tudo, né? É o maior empreendimento, né? É o maior. É o maior. Com certeza. Porque, assim, eu acho que o maior desafio é a gestão de tempo. Porque, às vezes, eu tô produzindo na loja, produzindo, liderando, produzindo conteúdo. Eu tenho que parar tudo. Vou buscar na escola. E aí, você tem que ter aquela logística toda. É isso que eu ia te fazer a pergunta. Como você consegue fazer tudo isso e ser mãe? É. E, Cândido, eu vou te dizer uma coisa. O Mulheres Surpreendentes foi um dos grandes impulsos. Foi justamente essa pergunta que eu sempre recebi nas redes sociais. Como você consegue? Como você consegue? Então, eu vou te dizer, meu Deus, como é que eu consigo? Pra mim, talvez é mais fácil. Porque eu já criei, digamos assim, um guia. Uma rotina? De rotina. Um guia de tarefas. Ali eu faço meu roteiro. Então, eu acabei criando, realmente, uma metodologia disso. Tu vai dormir uma hora da manhã e acorda às duas. É isso? Não. Vou dormir meia-noite e acordo às cinco. Nossa. Então, eu tenho que acordar às cinco pra treinar. Pra poder chegar, organizar pra escola. Pegar elas ainda dormindo. O intervalo que elas estão dormindo. Eu chego e já começa esse meu dia logo em seguida. Então, tem que ir antes delas acordarem. É toda uma logística. E quando eu comecei a ir testando isso. Porque muitas vezes a gente fica ali na comodidade. Não consigo, eu não consigo. Então, comecei a ir testando. Já fica até negando aquilo que você nem testou ainda. Nem testou ainda. Já fica reprovando, no caso. Já fica reprovando. Então, eu fui testando, testando, testando. E foi vendo que era possível. E também o que eu vi é que realmente não era possível. Passava dos meus limites. Eu via outra estratégia pra poder conseguir. E aí, eu fui fazendo um ano essa metodologia. Do mulheres. Que são empreendedoras. E que a maioria das mentorandas também vivem em relacionamento. Então... Serviu de cobalho pra você mesmo, né? Pra depois repassar. Exatamente. Então, eu acabei vendo o que era a questão familiar. A maioria das mentorandas dessa turma que a gente tá lançando agora. 70% são mães. Nossa. Então, eu comecei a descobrir que era sobre família que era o meu legado. Eu tava muito atrelado. Sobre a prosperidade na família, sabe? Então, eu comecei a ir além. Além de... Você tá falando muito de mãe. Depois eu vou te perguntar. E ser esposa. E ser esposa. Porque tem que ter um equilíbrio. Não é isso? Concorda comigo? Com certeza. Porque só sendo só mãe, já ia ser... Já é pedreira. Eu não sou mãe, sou pai e já vejo lá. Mas... Porque, assim... Se você deixar muito predominando, tipo a empresa. Aí você acaba deixando a família de lado. Mas aí tu vai pra família. Aí você tem que não só equalizar a empresa e a família. Mas dentro da família tem que ter equalização também. Que é a questão do marido. Que por mais... Conversei com ele ali. Por mais bem posicionado. É bem resolvido e tudo mais. E também quer o carinho. Quer a atenção da esposa. Me fala. Pelo amor de Deus. Essa mulherada... Eu vou pegar esse vídeo. Vamos ajudar essa mulherada. Pois é. Não é o caso. Eu tento realmente fazer tudo com o tempo de qualidade. Se eu tô com ele, é o tempo dele. E, assim... A gente consegue se conectar em várias coisas. Legal. Em várias ações. Por mais que ele é médico, né? Nossos trabalhos acabam sendo distintos. Mas eu posso ajudar ele na gestão. Então, eu... Eu... Às vezes... Eu tô ali correndo mais... Eu tô no... No offline ali. Com a parte de gestão da clínica. Ajudando ele. Então, eu tô participando da vida dele diretamente também. Ainda faço a gestão da clínica. Então, eu perguntei que só era a questão amorosa lá. Ainda tem outra... Então, eu ainda consigo ajudar ele nessa parte. Entendeu? Além da amorosa, eu tenho que entender, compreender. Porque o médico, ele também exige muito. Sim. É lidar com vidas. Eu acho que é uma das profissões mais delicadas. Sem dúvida. Então, eu acredito... Que você tá fazendo também, né? Que eu tô fazendo também. De uma forma mais... Não é tão física, mas é emocional. Mas é mais emocional. E mentalidade. Isso aí. A mentalidade também. Tudo. Que muda tudo. Muda a vida. Por isso que eu... Sempre digo. O melhor surpreendente foi justamente. A vida e os negócios. Porque a gente precisa estar bem na vida. A família. Né? Os relacionamentos. A sua equipe. O seu suporte. Pra poder você também estar bem nos seus negócios. Porque uma coisa vai faltar. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa... E vão ter situações na vida que uma hora vai estar esquecidas. E a gente vai precisar puxar. Mas que, como você falou agora. Equalizar ali. Tentar equalizar ali. Que é o grande desafio. E equalizar de uma forma saudável. Pra não gerar uma ansiedade. Pra não gerar uma... Ainda tem essa. Tô querendo... Porque tem a questão que você tá falando aí. Tem a questão também. Intelectual. Emocional. E física. Porque... Na boa. Quando você fala que você cuida da sua empresa. Da sua loja. Já é perdido. Aí você vai. Tô falando a linguagem carioquês. Gente. Tá um carioca. Uma pernambucana. Né? Em São Paulo. Tá vendo a entrevista. É. Já é pedreira. E aí vai. Você tem a questão intelectual. Emocional. Física. Porque intelectual você trabalha em tudo. Emocional. Aí que vem o equilíbrio. Porque se você não estiver bem emocionalmente. Todo o resto. Você pode até ter um intelecto razoável. Bomzinho. Mas se o emocional estiver fora. E o... Porque o emocional. Ele vai agregar até no físico. Eu vi um vídeo de você dando aula, gente. Me explica isso, pelo amor de Deus. E é assim. Justamente. É uma rotina. Né? A disciplina também. É. A disciplina é tudo, né? Então. Eu. Emanuel. Ele é da área de qualidade de vida. Então. Eu já puxei isso. Muito. Né? Acho que. O exemplo. A gente. Costuma ter uma vida. A regrada. Saudável. Também. Então. Hoje eu sei o quanto. Isso é importante. Porque se eu. É bem suplementada. Sim. Eu vou conseguir trabalhar melhor. Vou ter mais posição. Então. É uma cadeia. Uma coisa pra puxar na outra. E. Como é que eu vou conseguir acordar de 5h da manhã? Né? Então. É aquela coisa. Não adianta assim. Só ver. É. Ah. Eu tenho que fazer não. Mas existem outras coisas. Que vai ali. Tendo uma. Uma conexão. Então. Primeiro. Eu entendi que eu tinha que cuidar de mim. Pra eu cuidar bem da minha família. Pra eu cuidar bem das minhas filhas. Pra cuidar bem do meu negócio. Então. O que é que é. Mulher de surpreendência. Você é o seu maior negócio. Você precisa. Cuidar da sua morada. Primeiramente. Com certeza. Né? E aí. Tem o espiritual. Que. Vai te ajudar. Demais. Eu acho que. Bora dizer que. 80% aí. Sem dúvida nenhuma. Não. Não tem como. Né? Você é cristão. Sou cristã. Também a gente. Sabe. Eu boto 99%. Porque o restante é muito pequeno. Pé do espiritual. Exatamente. Exatamente. Então assim. Mulher de surpreendência. Primeiro tema. Espiritualidade. Primeiro tema de tudo. Porque assim. No desafio. O que seja. Só Deus. Né? É. Pra te tirar ali. Daquela situação. Uma zona de conforto. Ou de uma zona até de escassez. Exatamente. Então o primeiro ponto. Pra mim. É espiritualidade. Então. Cuidar da sua morada. Cuidar de você. Cuidar. Né? Dos seus. E dos seus. Quando eu falo. Entre o geral. Sim. Você consegue contribuir. E você consegue. Alisar. É. A sua missão. Dizendo assim. Com princípios. Eu como ideólogo. Eu posso falar. Eu conheço um pouco. Esse pedacinho. Que fala assim. Aquele que não cuidou dos seus. Negou a fé. E é pior do que o ímpio. Então. Você cuidar dos seus. É cuidar também de si mesmo. Até porque o segundo mandamento. É o que? É mandar o próximo. Com a ti mesmo. Então. Quer dizer que você está se amando. E você faz isso com muito louvor. Cuidar de você. E esse. Cuidado. Com louvor. Vamos colocar assim. Vamos usar uma linguagem. Um pouco. Que o pessoal usa de. Evangeliquez. Mas. Com elogio. Que é o significado. Isso você acaba radiando. Para todo mundo. E você está fazendo isso. Com tanta força. Que já expandiu. Fora da casa. Fora da sua empresa. A empresa que eu digo física. Digital. E agora. Mulheres. Surpreendentes. E. Nada melhor você. Como o melhor exemplo. Isso você mostra isso. Como eu te falei. Vou repetir. Eu fiz o dever de casa. Ontem eu leio. Eu leio teu Instagram. Vi teu trabalho. Falei. Incrível. Eu quero ver. Eu vou tentar fazer alguma pergunta. Que ela diz assim. Eu não consigo. Mas. Não consigo fazer isso. Mas você está mostrando que. A questão principal também. É a disciplina. A disciplina. Disciplina. Mas como está lá. Esse drive mental da disciplina. Porque. Essa. É a maior. Assim. A maior luta da maioria das pessoas. A maior luta. Não é? Eu aprendi. Que assim. A disciplina. Ela não vai ser. Prazerosa. Principalmente no começo. Hoje. Para mim. As atividades que no começo. Era muito difícil. Era de compartilhidade. Mas. É. Testando. Testando. É testando. Só você só vai saber testando. E sim testando. Até onde você vai. Até onde você consegue. E você vai descobrir. Você vai. Ir além. Você vai ir além. E você vai conseguindo. Escalar. Então. Se eu. Se eu. Eu não cheguei treinando. Cinco horas da manhã. Não cheguei. O pessoal já. Já quer chegar assim. Né? Então. O hino de sim. De sete. De sete. Ou. O melhor. Eu não acordava. De cinco da manhã. Para treinar. Então. Eu. Ia chegando. Às oito. Às sete. E assim. Vou até. Baixando. O horário. Está diminuindo. Exatamente. Então. É um teste. Você vai fazendo. Até. E gostando do processo. Porque existe esse processo. Esse que eu falo. Como está no processo mesmo? Está no processo. E aí. Hoje. No dia que eu não cujo. Eu não fui. Eu já sinto falta. Né? Então. Eu estou dando esse exemplo aqui. Né? Mas. Tudo. Mulher surpreendente. Me tirou. De si. Eu estava. Conversando agora. Com o Bruno. No carro. A gente. Eu disse. Nunca imaginei. Viver o que eu vivi. No processo. Mulher. Porque é algo. Totalmente diferente. Do que eu faço. Eu vivo do varejo. Do comércio. Né? De redes sociais. Eu sou influenciadora também. Ainda passo. Eu tenho contratos. Com outras marcas. E. Como é que eu ia. Colocar. Uma metodologia. Na minha vida. Criar um ebook. Criar um ebook. Criar um. Uma equipe. Totalmente diferente. Porque. Uma equipe. De. De vendas. É totalmente diferente. Distinta. É totalmente distinta. De uma estratégia. Né? Então. Meu Deus. Eu. Tive que assim. Estudar. Ter mentores. Né? Isso aí. Fundamental. Fundamental. Eu preciso de orientação. Eu preciso de conselheiros. Então. Comecei. A ir procurando. Né? E o que eu não. O que eu não. Não tava. Sabendo. Que eu não tava dando mais. Eu chamava. Ajuda. E. Eu. Que você. Ainda não parou. Né? Que tá aqui em São Paulo. Pra buscar mais conhecimento. E tudo mais. Cara. Eu fico pensando. E o cansaço. E o cansaço. Hoje eu tô sem dormir. Hoje eu dormi. Três horas só. Ainda deu um pux ali no avião. Mas. Tem dia que eu digo. Meu Deus do céu. Eu. Eu só entrego. Eu sei que vai passar. Eu sempre digo isso. Vai passar. Tudo tem um tempo. Então vai ter o tempo que eu vou estar ali mais corrido. Esses últimos. Né? Esse período agora. Eu vendei o final do ano. Né? Que é muito corrido pra gente. Que é do varejo. Sim. E moda também. Então. Eu vendei o final do ano. Já com o lançamento. Do. 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 É uma preparação espiritual. É uma preparação. Em todos os sentidos. E vem desafio. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então. Ou você. Tem esses desafios aí. Pra aprender. E saber. Que isso aí é crescimento. Pra não desistir. Sim. Né? Ou. E é desconfortável também. É desconfortável. Então a disciplina. Ela vai ser também desconfortável. Muitas vezes. Eu tive que. Focar. Um ano. Assim. Sair da minha zona. Total de conforto. Pra poder. É. Já não era. Do. De conforto assim também. Né? Mas você palestra. Né? Você falar ali. Eu. Eu falo. Eu falo. Mulheres. Quinze horas. Sem parar. Só comigo. São quinze horas. São quinze horas. De mansão comigo. Sem parar. Então. Assim. Você parar. É. É. Um ano. Só. Foi. Foi um ano. Só. Pra. Esse primeiro. Aí o segundo. Já foi mais tranquilo. Mais leve. Que você já. Acabou vendo como era. Já aprendendo algumas coisas. O inédito. É sempre mais. Desafiador. Desafiador. E a gente quer que tudo saia perfeito. E que não vai sair perfeito. Mas que. Mas que saia. Que saia. Né? E aí pronto. Então. A gente. Só a gente. Que vive assim. O processo. Sabe. Mas a entrega tem que ser incrível. E foi assim. Me fala uma coisa agora. Como foi. Porque você falou do processo. Mas. Da sua vida. Você está indo para a terceira edição. Das Mulheres Surpreendente. Me diz. Do primeiro. Ao segundo. E agora vamos ao terceiro. O que que mudou. O que que está renovando. Você sempre está com o mesmo processo. A sua mesma. A metodologia. E. Tem algum resultado. Que eu tenho certeza que tem. Não só para você. Mas. Vamos colocar a linguagem de carioquês. A mulherada. Me fala um pouco aí. Dos resultados. Como funciona um pouco. Dessa terceira edição. Se tem também. Alguma novidade. Tem. Terceira edição. A gente. Já. Já realmente. Vem repaginando. E como a gente está. Fazendo a primeira. A primeira edição. Digamos assim. Né? Do primeiro semestre. Que eu comecei. No segundo semestre. De 2022. Do projeto. Então. A gente. Começa o ano. Com mais inspiração. Com mais planejamento. Com mais metas. Porque. Um empreendedor. Ele precisa. Ter metas de planejamento. Para poder. Ter as ações. Andando. Né? E a execução. Também acontecendo. E aí. Eu vou focar também. Muito nisso. Né? Já. Eu já mudo. Cada edição. Eu mudo alguma coisa. Da primeira para a segunda. Já mudou muita coisa. E essa terceira. Eu já estou planejando. Outras coisas. Para que. O bom que a gente está. Que foi na primeira. Que aí na segunda. Aprende mais coisas. Aprende mais coisas. Exatamente. E são. São as mesmas pessoas. Óbvio. E. Eu. Eu fico pensando assim. Eu digo. Meu Deus. Me dá inspiração. E criatividade. Para. Surpreender. Cada vez mais. E cada edição. Surpreender. Porque. São mulheres. Diferenciadas. E todas as vezes. Que. Tem uma edição. Para lançar. Meu Deus. Eu entrego as pessoas. Que estão ali. Entrega tudo. Tudo. Quem vai estar lá. Eu não sei quem vai estar. Mas. Deus sabe quem vai estar lá. Sim. E que ele. Me use. Que ele. Me faça. Instrumento. Né. Naquele momento ali. Porque. Eu vou te dizer. As vezes. Você se emociona. Falando disso. Porque. Quando acaba. Eu não lembro. Lembra do espiritual? Total. É o ele que vai regindo. Total. E muitas vezes. Eu não lembro. E a minha. Ela fala. Marcela. Você falou isso. Para mim. E foi. Essa palavra. Que eu precisava. E eu digo. Meu Deus. Eu não lembro disso. Foi bem. Foi. Inspiração. É. Mas. Foi algo assim. Que aconteceu. Na minha vida. De uma forma. Surpreendente. Foi esse projeto. E está surpreendendo. Até as mulheres. E todo mundo ao seu redor. No meu redor. Porque. Mexe muito com isso. É. São mulheres que saem da depressão. E é o que mais tem. O que mais tem. Estão com a autoestima lá embaixo. E conseguem. Ter força para. E motivação para sair daquilo. São mulheres que. Que estão ali. Com relacionamento. Fragilizado. Não está em saber o que fazer. É. Com a empresa. Assim. Dificuldade. Não sabe o que fazer. Não sabe. Como se comunicar. Com o seu cliente. E. Para mim. Pegar um Instagram. E fazer uma live. É. É fácil. Né. Não foi fácil. No começo. Hoje é. Faz dez anos. Que eu trabalho com a internet. Caramba. Faz dez anos. Então. Eu comecei. Quando. Começou mesmo. A questão do Instagram. Facebook. E eu comecei. Foi engraçado. Eu comecei. Fazendo look do dia. Postando. Então. As pessoas iam na loja. Aquele. Não tinha venda. Na internet ainda. Sim. Hoje é. Pelo direct. Você faz uma venda. Sim. Uma venda. Se você. Né. Minha equipe já está. Você bota um vídeozinho. Fica na mensagem. Rapidinho. Pelo comentário. Você já vende. Então. Para. Tem muita gente. Que tem muita dificuldade. Ainda com isso. E hoje. O mercado. Mudou muito. E está mudando constantemente. Está mudando constantemente. E hoje. Você tem um marketing. Pega um lenço ali. Para mim. Hoje. Você tem um marketing. É. 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 Tão importante. Quanto. Tem uma contabilidade. Na empresa. Né. E antigamente. Você não via isso. É. A internet era só para interagir. E hoje. É o principal mercado. Ferramentas de venda. Você consegue atrair uns clientes. Né. De uma forma geral. Obrigada. Vou deixar aqui. Obrigada. Então. Assim. Por isso que a gente vai. Doer ou até. O estratégico. Que são as vendas. Que são. Que são as metas. E aí. Eu vou mostrando. Como é que eu faço. E de uma forma prática. Porque. Como eu tenho. Tantas ações. No meu dia. Eu não posso ser prolíquita. Nossa. Prolíquicidade contigo. Não existe. Não existe. Seu favor. Então. Eu tenho que ser. Direta e prática. A minha equipe. Ela já. Já vai. Dentro do processo. Minha equipe. Minhas equipes. Tudo bem. Que a gente está falando. Só de. Das mulheres surpreendentes. Hoje. Eu tenho. Três aqui. Diferentes. Que eu. Imagino. Que eu comando. É online. São duas lojas. Tem o. A clínica. Mulheres surpreendentes. E tem outra loja. Também. Engravatada. Tem. Nossa. E você ensina tudo isso. Que ainda. É. 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 Tenho certeza. Que essa daí. Você usa tudo. Que você tem. Nível hard. Nível máximo. Exatamente. E são assim. Projetos diferentes. Acontecendo. Né. E. Deixa eu te falar. Então você. Ensina tudo. A questão de empreendimento. Posicionamento. Liderança. Tem cena digital. Liderança. Liderança digital. É o que eu vivo na prática. É. É muito. Muito. O que eu vivo na prática. Sabe. Eu acho que as principais dores. Que é a liderança. É. E liderar. Não é fácil. Você tem empatia ali. Você. Aproveitar bem os talentos. Nessa empresa. Você ter essa sensibilidade. Então. É. Vou percorrendo as áreas mais críticas. Digamos assim. E você tem assim. Você falou de liderança. Por causa que eu sei que. Eu não. Você também sabe. Que as pessoas confundem muito. Liderança. Com tirania. Exatamente. E aí. Isso tanto para a mulher. Quanto para o homem. Quando um homem sabe. Lidar com a liderança. Viram a tirania. Isso tudo reverte. Voltar para a gente. E eu vejo. Às vezes. Muitas mulheres. Que. Acham que são líderes. Mas não são líderes. São tiranas. E aí. Você vê. O emocional destruído. O físico destruído. O intelecto destruído. Isso acontece lá. E fora que a energia. Né. Porque. As pessoas. Acabam. São imediatamente. Para você. Sim. Então. Eu sempre digo. Não. Existe a diferença. De chefe e líder. Sim. Exatamente. E eu sou. A líder. Eu quero. Até porque. Se você não fosse uma líder. Você não teria. Você não teria. Esse pessoal. Te acompanhando. Exatamente. Ninguém confere a chefe. Exato. Entender ali. O processo. Entender o projeto. E não vamos. Muitas vezes. Eu estou tão cansada. A gente. Eu não estou. Não. A gente vai. Como é que você. Como é que você. Você está pensando. E vai. E quando eu vejo. É assim. Pronto. Elas já começam a. É bom. Isso aí. Te entender. Né. Às vezes. Já sabe até o que você está pensando. Mas também. Vai muito da conexão. Da conexão. Exatamente. Então eu estou aqui. Mas elas lá. Sabem. Como é que vai. Vai estar. A programação. E uma tela. Pode fazer assim. O que é que você acha. A gente. Pensando. Isso. Vai fazendo. E a gente tem essa. Eu sempre digo. A gente trabalha com. Com. Amigos. É. É bom. Né. É. Isso. Isso torna mais leve. Porque não tem. Nada pior. Né. Do que. Eu vou agora. Para algumas perguntas aqui. Acho que eu já fiz. De forma sempre intuitiva. Achei uma aqui. Você pretende lançar. Outros eventos. Ou Mulheres Surpreendentes. Assim. Exclusivo. A gente já está. Programando um outro lançamento. Já de outro formato. Se Deus quiser. Logo logo está saindo. Do forninho. Mas o Mulheres Surpreendentes. É um evento. Que. Eu não. Eu não. Pretendo. Mudar. Mudificar muita coisa. Porque realmente. Ele é muito complexo. Mas. O outro projeto. Que a gente já está. Quase. Lançando. É um projeto. Assim. Que vai. Transformar. Já. Vida de casais. Né. Já vai poder. Já vai poder. Ter. Também. Essa. Essa harmonia. Retrazer mais para a família. Isso. E uma coisa que eu percebi. Sabes. Também. Que. Lá. Principalmente. Da minha região. São muito. É. É. É bem frequente. O marido e a mulher. Trabalhar junto. É mesmo. É. É. Bem frequente. E foi. Uma das maiores. Uma das maiores perguntas. Assim. Mulheres Surpreendentes. Como é que. Que eu. Eu consigo. É desafiador. É desafiador. Então. A gente. Vai também poder. Né. Passar um produto. Assim. Que os dois. Porque realmente. Mulheres Surpreendentes. Só. Só é para mulheres. Mulheres. É. Sim. Entendeu? Então. E aí. Você vai ampliar um pouco mais. O público. Né. É. Porque eu ia fazer a pergunta. Mas tu já respondeu. Já perguntam. Porque já vi o impacto. Que a mulher. Tem. Tem. Depois de mulheres. O que foi. Isso que aconteceu. Com minha mulher. Entendeu? Já começa a mudar tudo. Então. E o homem inteligente. Quer também mudança. O homem inteligente. Também quer mudança. E quer acompanhar. Né. Sim. E aí. A gente. Está pensando. Realmente. Nesse lançamento. Eu já. Na verdade. É uma metodologia. Já é outra coisa. Então. Porque já acrescenta um indivíduo. Né. Exato. Então. A gente. Já. Já tem que ir começando. Ó. Um pouquinho. Para. É. Então. Nessa próxima aí. Quando entrar o. O maridão. Eu estou dentro. Tá. Me chama. Me convida. Eu quero participar. Outra aqui. Qual transformação das suas alunas. Que mais te emocionou. Eu. Eu. Assim. Uma delas foi. Muitas. Muitas. Estavam sofrendo por crise de ansiedade. Por essa cobrança. Que a mulher também. Sim. Carrega. Né. Excesso de futuro. Excesso de futuro. E uma delas. Eu lembro que ela disse assim. Eu não ia. Para a imersão. Eu não ia. Porque eu tive uma crise de ansiedade antes de ir. Nossa. E. Eu fui. Ela foi a última a entrar na sala. É tanto que eu cheguei. Atrasada. E quando ela entrou na sala. Ela. Eu sentia que ela era uma das que mais estava ali. Entregue. E essa mulher. Ela virou assim. De uma forma. A empresa dela. A vida dela. E ela chegou lá na loja. Ela. Eu quero falar com ela. Não teve um dia que ela entrou na minha sala. E ela estava ali chorando. Mas se você não tem noção. O que você fez na minha vida. Quanto. Desde. Caramba. Que você. Que você. Passou aquele treinamento. Até hoje. Quanto. Foi assim. Uma mudança na minha vida. Então. Ela. Ela era chorando. Eu chorando. E foi aquela coisa. Ela disse. Eu não ia. É tanto que eu fui a última a chegar. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Mas. A entrega dela. Foi. Foi. Eu digo. Ela foi escolhida. Né. Então. Que bom. E se eu conseguir impactar. Uma vida. Para mim. Eu já. Já. O bastante. Já é grande coisa. Né. Porque uma vida. Muita coisa. Porque uma vida. É uma geração. Né. Uma geração. Exato. Deixa eu ir para outra pergunta. Aqui. Você um dia. Já teve dificuldade. Em gerir o seu tempo? Na verdade. É assim. Eu sempre fui muito prática. Mas eu acho que eu não aproveitava tanto. Meu tempo. E depois da maternidade. Eu tive que. Multiplicar. Mil vezes mais. Meu tempo. Né. Então. Eu acho que hoje. Eu consigo ter um tempo. Maior. Então. Eu acho que eu fazia. Desperdiçava com algumas coisas. Digamos assim. Hoje. Eu sou mãe. Mas eu me cuido. Mais do que. Antes que eu não era. Hoje você pensa no caso do. Eu hoje penso. Eu preciso me cuidar. Eu preciso ter saldo. Para eu poder cuidar delas. Porque eu tenho saldo. Eu não vou cuidar delas. Sim. Então. Minha mentalidade. Ela mudou muito. Entendeu? Então. Eu acho que antes da maternidade. Eu desperdiçava. O meu tempo. E hoje. Eu valorizo mais. E uso ele mais com qualidade. Para fazer as ações. Né. Com mais coerência. E também. Nossa. Priorizar o que tem que ser. Tem as prioridades. Isso. Tem as prioridades. Então. No caso. Vamos supor. Se aparece alguma coisa. Tu fala assim. Isso aqui não faz sentido. Nesse momento. Ainda que parece ser bem legal. Não faz sentido. Não rola. É. Exatamente. Por exemplo. Publicidade. Muitas vezes. Tem publicidade que assim. Não tem como. Né. Eu tenho que ter o tempo ali. Para. Para fazer isso. É tempo. É. Eu tenho que me debruçar ali. Naquele briefing. Para sair perfeito. Para o cliente também. Que está. Para os consumidores da marca. Tudo. Então assim. Tem coisas que eu não consigo. Às vezes chega. E eu não dou conta. Digamos assim. Eu preciso ir. Organizando até isso. Porque senão. Senão. Você não consegue. Não vive. Não vive. Exato. E acaba atrapalhando. As outras coisas. Exatamente. Gente. Vou te falar. Realmente. Mulher surpreendente. Eu vou. Depois. A gente vai chegar lá. Que eu ia perguntar a você. Quando vai ser o próximo. Andar. A hora. Você já tem tudo direitinho. Dia 25. Agora é de janeiro. Dia 25 de janeiro. Na quarta-feira. Você falou que é de Pernambuco. Mas é onde Pernambuco? Eu hoje moro em Caruaru. Mas. Fui criada em Gravataque. É uma cidade próxima. 40 minutos. E 40 quilômetros. Mais ou menos. De lá. É. Pegou a estrada. É. Perfeito. Eu. Meus parentes. Aterno tudinho é de lá. É. É. Eu morei lá seis meses. Mas aí eu voltei para cá. É. Mas é do interior de Pernambuco. Não sei se você conhece Carpina. Limoeiro. Então. Lá. Meu pai é de lá. Todo mundo é de lá. Muito boa. É. Eu amo. Minha. Meus primos. A maioria dos meus primos. Tudo lá. Olinda. Boa Viagem. Ele em Recife. Tem prima em Caruaru. Primas. Em Caruaru. A família é bem grande. Aquela época o povo fazia bastante filho, né? Meu avô tem. Teve 27 filhos. E um ter. Eu. Não tinha TV. Só tinha roça. Vamos lá. E me fala um pouco da tua expectativa desse novo, dessa nova edição. Porque assim, é notório. Eu não preciso fazer aqui, fazer, usar a expressão Carioca. Não preciso puxar saco de ninguém. É notório que você não está fazendo isso com o dinheiro. Não. É notório. Entende? Porque seria mais até interessante não fazer isso se fosse com o dinheiro. Exatamente. Né? De repente você direcionar a sua energia para outra coisa que te dá muito mais resultado financeiro. E ia dar menos trabalho. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é uma preparação muito antes. Sim. O offline é bem tenso. Sem dúvida. Para um dia, né? Eu imagino. Mas eu acredito que foi o chamado mesmo. Eu fui te preparando ao decorrer da sua vida, no seu processo de mãe, de empresário, de visitária. Eu tenho 29 anos. Ele até levantou a cabeça agora. 29 anos, brother. Não, mas com tanta responsabilidade que isso me impressiona. É. 27 anos, mano. Pelo amor de Deus. Vou mostrar essa gravação para a minha filha, que tem 24. Eu tenho uma filha de 24 anos. E tanta coisa assim aconteceu na minha vida. Eu acho que eu fui muito precoce. Sim. Em tudo. E minha mãe, ela me... Acho que ela me estimulou muito a isso, né? Nos negócios e tudo. Ela me deixou muito livre. Então, eu acho que eu fui aprendendo muito rápido. Então, você foi uma boa aventura. A minha maior aventura. Então, assim, eu fui muito estimulada. Eu acredito. Desde criança, eu gostava de vender de brincadeira. Então... Eu vi que você ia fazer a venda de bicicleta, era isso? Não, ela que fazia. Ela que fazia de bicicleta. Eu estava fazendo a venda de bicicleta. Conta um pouco dessa história aí. Ela sempre foi de família humilde. Então, ela queria, assim, empreender, né? Então, ela comprava meias. E usava um cestinho da bicicleta e saia vendendo na escola e na rua. Aí, uma passava para a outra e começou. Foi vendendo, vendendo e aumentando os produtos, né? E entrou na confecção. Variedade. Variedade. Entrou na confecção e cresceu. Ela sempre teve muito bom gosto. Ela é empreendedora nata, né? Pra também suportar tudo, todos os processos. E aí, começou. É fiscal. E você deu continuidade, pelo menos essa parte, esse legado. E aí, comecei no legado com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu já tomava conta das empresas. Tu se tomava conta das empresas? Já tomava conta. Já dava conta de tudo. Aí, pronto. Aí, comecei. E eu já gostava. Desde pequenininha, aos 10 anos, eu já amava brincar de ajudar na loja, sabe? Então, pra mim, era um ambiente muito familiar. Bem leve, né? Muito leve. Então, foi. E o empreendedorismo foi enraizado. Desde sempre. Sim, foi. Porque tua mãe fazendo isso, já vem na gênera sua. Nossa. Vamos lá. Qual o legado que você quer deixar no mundo? O legado é esse. Eu acho que... Como você olhou pra mim e fez... Eu vejo família, né? No seu Instagram, você vejo família. Eu acho que o legado realmente é esse. Uma estrutura. É. Mais estrutura pras famílias. Mais prosperidade pras famílias. Eu acredito que o meu legado é esse. É ser exemplo pras minhas filhas. Elas me motivam a deixar o exemplo pras elas. Como eu tive também. Né? Então... Falou na... No dia... A voz dela começa a ficar trêmula. Você pode falar o nome delas? Marina e Melina. Mar... Marina e Melina. Melina? Melina. Diferente, Melina. Bonito demais. Qual a idade delas? Três. E Mel vai fazer dois anos. Então, bem pertinho. É. Bem pertinho. Faz pouco tempo. Três meses eu engravidei. Depois de... Depois da Marina. Depois da Marina. Três meses eu engravidei. É. Você é precoce bem... Bem tudo, né? É Emanuel ou Manuel? Emanuel. Emanuel também não fica de bobeira, né? Não teve férias. Me fala. Mas pretende ter mais? Agora. Não. 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 Perfeito. Ele olhando ali, ó. Meu amor. Também foi assim. Rapidinho, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro. Mas é bom também passar de uma vez. As fases vai... Sim. Mas muita coisa já foi passando e vai ficando mais leve. Mas Deus pra verá. Deixa eu fazer aqui a última pergunta aqui. Outra coisa que eu perguntei, mas eu não lembro da resposta. Você falou do e-book, né? Você tem já um livro? Tá pra lançar um livro? Tem um e-book de mulheres. Aham. Que eu desenvolvi. Mas da tua história, biografia e tudo direitinho? Não. Tem assim um pouco. Eu consigo falar um pouco no e-book. Aham. Com situações da minha vida. Porque o Mulheres Surpreendentes é bem isso que eu vivo, sabe? Então, no e-book eu consigo contar alguns... Algumas coisas. É. Algumas coisas que aconteceram na minha vida nessa jornada. E como é que faz pra ter o acesso? No peripro de aula, limana. E o pessoal que vai ouvir o vídeo aqui? O podcast? O e-book, ele é exclusivo pra gente adorando. Ah. Era aí que eu queria chegar. Pra gente adorando. Mas se você puder me presentear, eu vou compartilhar com a Digníssima também. Com certeza. Como você imagina um projeto de Mulheres Surpreendentes daqui a cinco anos? Acho que eu vou estar fazendo toda semana, todo mês. Se quiser. É mais ou menos isso. A gente tem mais frequência e poder ir pra outros lugares, né? É. O projeto ficar mais conhecido. Andando o Brasil e o mundo? Se eu quiser. Deus quer, né? Porque tá num crescimento bem forte, né? Eu vi lá um pouquinho. Vamos lá. Que susto, amor de Deus. Ele tá chegando assim. A hora de dar a chapa. É, ele tá chegando aqui. Então, faz a gente... Aqui eu falo com o pessoal no offline. Eu falo assim, ó. No final, faz seu pitch de venda. Mas não pitch de venda. É só, assim, fazer a apresentação do teu evento. Você vai fazer alguma coisa aqui? Ou tá vindo aqui pra fazer esse transbordo na sala CAST? E o conhecimento que você vai buscar agora? Fala um pouco aqui. É. Daqui pra frente. Daqui pra frente. É a nossa agenda pra 2022. Ou 23. 23. Foi fechada. Agora 23. A gente já começa, né? Com Mulheres Surpreendentes. Vamos ter agora de 25. Próximo. E muito gente vem perguntando se vai ter online. Mas esse é um tipo de projeto que é muito... Tem que trabalhar muito, pensar muito. É. Não. É porque é muito humanizado, sabe? Não sei se eu ainda consigo passar tudo isso no online. Porque é muito troca lá. Posso te dar um exemplo? Eu fiz o método CIS. Aonde você fazia propaganda do CIS? Todo mundo fez, gente. Todo mundo quis. Eu já fiz alguns produtos. E aí, depois eu lembro que eu fiz em 2017. E aí, na pandemia, ele foi e fez um online. Vou te falar. Não é a mesma coisa. Pois é. Eu tenho a mesma sensação. Eu também já fiz alguns presenciais online. Não é pra mim. Não é. O do Tony Robbins eu fiz também. Lá em Miami. Fiz. Na pandemia eu fiz também. E não foi a mesma coisa. E olha que eu não entendi. Lá ainda tinha o tradutor direitinho e tal. Mas... A energia é outra. Não tem como. Pois é. A ambiência muda totalmente. Exatamente. E assim, caso, querendo ou não, você se distrai, né? Você tá na sua zona ali de conforto. E você quer ver. E aí vai... E filho distrai. Exatamente. Aí você quer dar pausa pra poder comer alguma coisa. É bem diferente. É diferente. Então, eu acho que assim, o projeto do Mulheres... Eu tenho outro projeto pra online. Mas assim, o Mulheres é algo muito... Bem TEDx TEDx. Tocar. Sem dúvida. Acompanha o projeto. Acompanha as minhas redes sociais. Porque lá eu sempre falo algumas dicas. Sempre tô ali falando... Sobre... O dia a dia. Minha rotina já acaba inspirando muito. Então, eu sempre recebo aquelas mensagens todos os dias. Seu bom dia me motiva. Então, isso aí já... Já vale. Já vale. Exatamente. Basta uma foto. Então, assim... Me acompanho pra vocês também... Participarem dessa jornada surpreendente. Porque eu sempre digo, é uma jornada, né? Porque todo dia é um desafio. A gente tem que estar... Sim, sem dúvida. E eu recomendo vocês, gente. Chama o marido pra fazer junto com vocês. Chama o marido porque... É, exatamente. Participarem. Sempre tá puxando, né? Sim. Essas dicas. Estiver do lado dele e tudo mais. Chamar ele. Eu acho que... Teve alinhamento. Eu acho que é o que falta muitas vezes nos casais, né? É. Na maioria das vezes. Vamos dizer 100% aí. É o que falta. Querida, muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigada, gente. Também por participar com a gente. Mesmo de longe. Sim, sim. Mas que bom que tem essas ferramentas pra que a gente possa também, né? Atingir outras pessoas. Porque, eu vou te falar, o que você faz é mágico. Como diz um amigo meu lá do Rio, um pastor muito querido. Ele fala assim, tem mulheres que fazem coisas que 10 homens não fariam. É verdade, é verdade. Porque eu vou te falar, tô tentando enquadrar, botar a engrenagem aqui e entender tanta coisa que você faz. Por isso que eu tô falando. Leva os maridos perto pra poder ele se entender, pelo menos. Entender. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. E fiquem com Deus. Pessoal, compartilha, se inscreva. Você quer, querer sobre... Ih, gente. Você quer saber mais. Ah, você entendeu. Se você quiser saber mais, você vai na descrição desse vídeo. Vai estar lá o Instagram dela, um pouco dela. Se conectar. O pessoal vai entrar em contato com você. E participe, porque realmente você não pode sentir, mas eu tô sentindo aqui a energia, o carinho, o respeito, a leviza. Tudo que tá rodando aqui.